Salve, salve galerinha do canal, tô de volta galera Com mais um jogo de terror, dessa vez aqui galera, The Mirion É galera, vou tá jogando aqui no Playstation 5 É um jogo muito bom hein, um jogo de suspense e um terror psicológico Gostei bastante desse jogo, na verdade eu tô gostando né Vamos lá então aqui ó, novo jogo Galera já vai deixando aquele like maroto e também seu comentário Pra dar aquela fortalecida no canal, valeu tamo junto Gostou 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 Home, to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Começou. Vamos lá então, hein? É, o pai dela morreu, né? Agora aqui, ó, é o seguinte. Dá uma olhada aqui. Essas coisinhas aqui não gostam de ficar lendo muito, não. Quem quiser ler aí, galera, dá um pause aí e lê essa bagaça aí. Tem que achar o prendedor da gravata aqui. Gravata do pai adotivo dela. O gatinho ali, gatinho só de butuca. Ó, Jack... He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. E aqui, galera, dá pra usar essa aqui, ó. Perspectiva. É uma visão perspectiva. Ó lá, o negócio tá bem embaixo do relógio, ó. O prendedor. Beleza. Meu Deus, ó. Jack, vá à funerária. É, agora vou ter que partir lá para a funerária. Vixe. Ai, 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 hein. É, vou dar uma olhada aqui nesse quarto também, né, pra ver se tem alguma coisa interessante. Eu tenho que ter uma olhada aqui. É por isso que eu continuo de voltar. Para jogar. Para cuidar deles. Para ouvir. Isso foi o menos que eu consegui fazer. O que é isso? Eu tenho que dizer algo, assim, como... Que isso? É muito louco, né? Sinistro. É sinistro mesmo. Cartão de acesso à UTI. Olha só. Essa mulher é sinistra mesmo, hein. Nisso ela tem razão, véi. Nós vivemos em cima da casa de Jack's funeral. casa. Não foi tão estranho como o que parece. Além disso, se não fosse por isso, eu não poderia ter aprendido a usar meus poderes. O Jack me ensinou a acertar a minha condição. De todos os meus pais pais, ele era o único que o viu como um dono e não uma cursa. Funerária Último Adeus A chave que eu já peguei, né? Vamos adentrar. Olha lá, um objetivo concluído ali, mais um, né? Agora que o negócio vai começar a ficar sinistro. Chave da sala de preparação. É porque eu vou ter que... vou ter que colocar gravata nele, né? Vou ter que colocar gravata nele. Registro do funeral. Nome do falecido Adam Novak. Registro do cinema. Registro do cinema. Registro do cinema. Não sei se eu estou pronto Não sei se eu estou pronto Não sei se eu estou pronto Beleza, prendedor e gravata É mesmo? Cadê a gravata, mano? Aqui, mulher Aí, ó, a gravata aí, ó Combinar gravata e o prendedor Vai Tô apertando aqui, pô Ah, agora foi Olha lá, ó Olha que gravatinha top, mano O cara vai ser enterrado em alto estilo Olha lá, ó, estiloso Vamos lá, então Ei Eu não esperava isso ser fácil Eu acho que eu não sabia o que eu esperava Quando as coisas ficam personal É, só... Burned você Da dentro Aí Eu acho que você está pronto Eu sei. Mas... eu sei? Eu sei. Oh... Você não pode ler? Os signos estão fechados. Eu sei. Ô, louco! O que é isso aí, velho? Ó! A sombra do bicho lá, mano. Um vulto, né, na verdade? Você é louco, rapaz. Ok. 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 E então aconteceu, como aconteceu tantas vezes antes, apenas quando eu pensei que meu dia não poderia ficar pior. Onde está aquele notepadinho? Eu vou estar tarde! Eu preciso encontrar... Marianne? Oh... Marianne... Are you... Are you crying, my child? I... It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that thing? Listen, Jack... You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I know, I can't just... Let it go. It's not important. You... You are crying. What's wrong here? Why is it so cold in here? Why is it so cold in here? Where is that... Shh, 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 shh. It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack... Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? I... 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 I'm worried about the surgery. But when I'm at the hospital... Are... Are you sure you're gonna be alright? Jack... Yes, Jack. It's gonna be fine. Uh... Uh... Oh... You know... I... I promised myself once... I... I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be... Fine. I promise. Uh... No risky stuff then. Huh? Alright? Alright, Jack. Now... Get some rest. I... I need... Oh. Yes. Yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over. But when it came to Jack... It still hurt like hell. I love you too, daddy. Sinistra essa parte, hein? I used to think everyone saw the world the way I did. This is cool. Divided. Torn between two realities. But... No. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number at... Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look... If this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay. I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Uh-huh. Listen, if that's all you've got, I'm... No. There's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I... I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts... With a dead girl. What did you say? The Nemo resort. Find me there. Please. The light... It's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? No! Oh, shit. Cê é louco. Ela recebeu uma ligação aí misteriosa aí, ó. Do além. Cê é louco. E com certeza ela vai embarcar nessa aí, né? Vamos ver, vamos ver que que vai dar. É, e ela foi mesmo, foi conferir, véi. Corajosa. E lá eu fui, com nada só uma acima. Uma chamada de um estranho completo. Mas eu aprendi a confiar minhas instintos, e havia algo sobre esse cara, sua voz. Eu senti que eu o deveria saber. Ou seja, vocês parecem me conhecem. Galera, se liguem. No estilo da mulher. Ó. Ó a jatetona dela, véi. Top, né? Esse jogo que é muito top, né? O gráfico dele. Bem louco. Passe pelo portão. Um novo objetivo, hein? Tem um, um... 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 se fosse eu não. Tô com saudade. O que? Olá? Thomas? Vixe! Esse Thomas aí não sei não, hein? Aqui, ó. Você quer me guardar, Neva? Vai, filha. Vamos pular um muro. Você vai ter que fazer melhor do que isso. Não muita gente sabia sobre Neva. O L2 para correr. Essa corridinha dela aí. Precisa correr, não é verdade. Os detalhes eram sempre fuzidos. Correria minha boca? Você sabe. O usual. É, galera. Teve um massacre aqui em Neva. Nesse resort aqui. Olha só. Um dos acontecimentos sobrenaturais, né? Na verdade, antigo, né? Antigo resort. Ponte. Agora se transformou numa lenda. Uma lenda urbana. Massacre de Neva. Pelo menos essa é a história aqui. O que é isso? Olha, galera. Você segura a visão aqui. Aparece a mãozinha. A marca de uma mão. De uma criança ali, ó. Marcando as árvores ali. Você tá doido? Como se ela estivesse indicando o caminho, né? Ah, parece que tem uma porta própria. Pode ser o meu caminho. Aviso. Devido aos restos mortais recém-desenterrados, a renovação foi suspensa até a conclusão dos estudos arqueológicos. Algo aconteceu aqui. Algo está chegando. Você vai voltar até e vir. Aqui galera, é como se ela estivesse aqui Nos dois mundos Aqui no mundo real e no outro E a tela fica compartilhada E durante várias vezes no jogo vai acontecer isso aí Para ela poder resolver aí Resolver os B.O.s, vamos dizer assim Está faltando eletricidade, né? Quando você existe em duas realidades Você está afetado por uma outra Eu aprendi isso da forma difícil A place felt old and soaked in misery Figures, I guess A thousand years of history doesn't just happen It's paid for But even in the deepest darkness Light can linger Lonely Fragile Waiting for someone to embrace it Aqui, ó X Vou pegar aí o Y aqui Da hora, hein? Dying soldier, whispering the name of his beloved Or maybe just glad to be done with this world R2 para carregar o choque Espiritual Espiritual Oh, so, that worked Good for you, Marianne These powers of mine As much of a pain in the ass as they were They did come in handy sometimes So there I was Existing in two worlds But never really living in either Perigo de incendio Ah, what happened to you? Morreu, né? O que aconteceu? Morreu? Coitado ó Oh, so, that was a dream Tchau, tchau. 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 Opa, um carrinho aqui, um carrinho velho. Aqui tem coisa, hein? Vamos ver. Trabalho honesto. Meu amor, o verão chegou com tudo. É, dá uma olhada aqui, galera, mas eu não vou ficar lendo tudo não, beleza? Dê uma olhada aqui. Dê uma olhada aqui meio rapidão. Aqui, eu não vou ficar lendo aqui. Essa lata velha aqui. Com certeza tem alguma coisa pra pegar aqui. Olha só a chave de fenda. Aí sim. Aí sim. E 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 aí sim. Entrei. Vou dar uma olhada nesse sapato xulezento aqui. A fenda aqui, ó. Gritos, de forzalegas, pessoas correndo em hone. Mas é verdade. O Massacre de Niva É, o novo objetivo agora é encontrar o Thomas, esse chifrudo Hello? Anyone? Thomas? Sumiu! You there? A Estrela do Treato Bonchoi, Vivienne, um resort dos trabalhadores de Niva O Massacre de Niva Hello? Thomas? É fácil, Marianne. É só um hotel antigo escondido. Calma a cabeça e responde a bellinha. Oi! Você me assustou. Eu me assustou, não eu? Você pareceu realmente preocupado. Eu tenho tristeza. Marianne... Sadness... Isso é o seu nome? Eu quero dizer... você parece muito loucura para mim. Bem, é o que eu lembro. Minhas amigas me chamam de nome diferente. Mas eu não lembro o que era. Minhas amigas. Oh, sim. Eu tenho muitas amigas amigas aqui. Mas... mas... eles estão agora. E agora... Não há alguma coisa acontecer com eles? M... eu... 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 eu não quero falar sobre isso. Tudo bem. Então, você mora aqui? Tudo por si mesmo? Você não acredita o que isso fica às vezes. Eu posso imaginar. Este lugar deve ter sido... Oh, sim. É tão ocupado. As pessoas vindo e indo. O tempo todo. Sempre alguém que joga com. Deve ter sido legal. Foi. Não mais. Então... Diga-me, o que aconteceu? Eu me lembro. As pessoas pararam de vir. Só que alguns deles ficaram. Mas... Eles se tornaram muito triste. Muito angustos. Eles podem te machucar. Obrigada. Eu posso cuidar de mim. Eu estava perguntando... Você viu... Marianne? Sim. Sim. Você jogou comigo? Só por um pouco. É muito tempo que eu já jogou com ninguém. Ok. Ok. Mas eu preciso de sua ajuda primeiro. Sim. Sim. Qualquer coisa, Marianne! Eu estou procurando um homem. Thomas. Você conhece ele? Deixa eu pensar... Ah... Eu já ouvi esse nome antes. Ah... Deve seu tempo. Ah... Ah... O segundo. Nós podemos olhar lá. Vamos lá. Calma, Marianne. Espera. Eu não posso ir assim. Caramba. Eu preciso chegar lá de alguma forma. Eu preciso chegar lá de alguma forma. Eu preciso chegar lá de uma forma. Eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá de uma forma. Ei... Um elevador. Eu conseguiria que isso taxa. Desculpe. Eu gostaria que eu conhecia o seu nome real. S***! Ok, Marianne, apenas um minuto e... Aperte o círculo para a experiência extra-corpórea. E esse esqueminha aqui também é da hora, velho. Agora eu jogo aqui no outro mundo, ó. Olha só. Eu tenho que descer ali e pegar a energia nem a cada hora lá. Pra poder ligar o elevador. Só que eu não posso demorar muito, né? Ok, Marianne. Deu certo. Ok, agora onde ela foi? É, eu tenho que achar a tristeza. Tem que achar a menina. Tá meio embaçadinho, hein? Tá meio embaçado aqui, velho. Perdeco. Perdeco. Tahino. Perdeco. Sai. Polisca. Deus é, eu busco escondido, né? either kau, oublah mentre. Hum. Melhor. Rem二, unplugam a Order. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Galera, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? É isso aí então, galerinha. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!